Oi gostosa, oi gostoso, Robertinha Gamer, a glamourosa dos games, trazendo por aqui no meu canal mais uma partida de Peralfield 4. Cadê você pega? Não! Não 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 senhor! Isso! Isso! Cadê você tá aqui? Não tá aqui? Caz, pega! Uhul! Então vamos lá nossa segunda partidinha! Caz, pega! Corre! 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 Estamos na liderança! Eu sei que a gente está na liderança, espiga! Tem um camper ali que... Eu estou numa vontade de ir lá pegar ele? Isso! Isso! Isso, sua bicha! Vamos lá rapidinho, vamos voltar aqui. Olha, alguém me reviveu! Obrigada, espiga! Obrigada! Por que que esse menino não fala em português esse negócio aí? Morreu, né? Não, espiga! Não! Oh! Delícia! Eu estou evoluindo, hein, espiga! Estou evoluindo bastante! Deixa eu aumentar aqui o meu... Não, não, não! Aqui, espiga! Opa! Nossa! O volume agora ficou altíssimo aqui na minha orelha! Mas vamos lá! Nada para que possa nos desconcentrar! O que é isso? Onde é que esse menino está, gente? Ah, não acredito que você vai me pegar na facada! Quem é que estava me pegando na facada ali? Não deu certo! Você vai ter que pegar na facada ali... Não vai pegar na facada ali e euistei. Já está! Calma! Também dois, né? Contra uma! Mas vamos lá! Estamos indo... Estamos indo bem! O que é que aconteceu? Seis barra um? Seis barra zero? Mas eu não morri. Ah, conta agora, né? Agora é que vai contar. Nós vamos lá. Seis barra um. Em Battlefield quatro. A gente... Cada dia que passa vai... Aperfeitos. Nossa, tem um punhado de gente aqui. Socorro. Último homem deu pela última dama, né, querido? Não acredito. Por que eles não morrem? Ah, socorro! Mais um eu levei. Ah, um eu levei bem gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Ah, e aí deram um fio de quatro. Ó, e amanhã... Quem tá vendo esse vídeo hoje aqui na quarta-feira? Amanhã, que é quinta-feira... A partir de amanhã, né? Nós teremos dois vídeos diários, tá? Uhum. Isso pra você. Morre, espiga. Deixa eu subir aqui. E aí... O bicho tá pegando... Ai, socorro. Quem tá me atirando? Para com isso! O bicho tá pegando... E... a partir de que tá... Não vai matar aí o espiga não, meu amiguinho. Ele é meu amiguinho. Tem alguém ali atrás. Socorro! Tá aqui embaixo! Espega! Cadê vocês? Pega! Vixe Maria! Tá voando corpos ali pra tudo quanto é lado. Pega! Peguei! Peguei mais um. Minha munição está acabando. Eu não tô camperando. Eu não tô camperando. Pronto! Só falta alguém aparecer aqui. Pronto! Peguei mais um. E a minha munição está acabando. Tem alguém aqui embaixo de mim. Aqui. Vem cá, seu espiga! Vamos eliminar os outros! Bora! Cara a boca! Vem cá! Você fica aí só dando ordens aí, menino! Ó! Ai, meu Deus! Ai, eu tô amando jogar Battlefield! Vocês não tem noção! Vocês não tem noção! Não! Podia ter ficado quietinho ali, né? Espega! Ah, mas tá bom! Tá bom! Ó! Primeiríssima da sala! 11 barra 1! 11 barra 2 agora, né? Vamos lá que a gente está indo bem aqui em Battlefield! Espero que vocês estejam gostando! Tá vindo aqui, ó! Isso! Fica aí camperando! Fica aí no Camperation! Espiga! 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 Em breve estarei também fazendo uma música, a Meloda Espiga! Vocês vão amar, tá? Tem tantas novidades pra vocês! Vocês não tem noção! Tá? Então, vamos avançar aqui com a nossa game play no começo! Fiquei assim meio que com medo, né? Meio que nervosa, mas agora já tô... Cadê as espiga? Então, a partir... Opa! Minha mira tá só melhorando. Não, não, aqui, 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 aqui. É, a partir de quinta-feira, então, dois vídeos diários, tá? Um ao meio-dia e outro às 19 horas. Então, você vai campearar! Você vai campearar mesmo aí, espiga! Que isso? Ai, peguei o Supressor. É luxo, hein? Pegar o Supressor. Não, 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 não! Olha o espiga! Eu não acredito! Como é que dá respal assim na minha frente? Ah! Pode isso, espiga! Espiga da espiga! Ai, meu Deus! Tá bom, eu tô indo lá. Olha o espiga! Isso! Chupa aí a granada aí! Não acredito! Eu comecei a atirar há uma década antes do menino... Do menino! Nossa, do lado direito ali... Vamos, 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 vamos! Tem um punhado aqui, ó! Estão todos aqui do lado direito, espiga! Vocês estão brincando aí de sniper? Estão punhado bem, não pode deixar a peteca cair! Não pode deixar a peteca cair! Ahn? Os meninos adoram, né? Ver deixar a peteca cair... Vai, socorro! Mentira que você tá fazendo essa merda aí, menino! Sai pra lá com essa coisa aí, menino! Ai, meu Deus do céu! Tá acabando a partida! Socorro! Na faca! Na faca! Na faca! Ah! Ah! Não tem problema! Não tem problema! Mas eu consegui pegar na faca... E eu tô aqui... É... Quanto é que eu tô aqui? 18? Pera aí, espiga! 18 barra 3! Matei mais que todo mundo, né? Ai, ai! Bela partida! Bela partida! Pra vocês! Vocês estão vendo que a gente... Três, só... Só três! Ai, meu Deus! Socorro! Só três espigas pra serem eliminados! Acabou! Uuuuh! 18 barra 3! Ó! Eu fui o que matei mais aí! Tá? Do meu time e do outro time também! Ai, que bom! Ha 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 ha! Obrigado por ter assistido mais uma Gameplay aqui no meu canal! Não se esqueça de se inscrever! Dá aquele gostei, aquele favorito! Pra poder ajudar a glamourosa dos games! Um beijo pra você! E até o nosso próximo vídeo! Tchau!